Um advogado dirigia distraído quando, no sinal, para e passa sem parar, mesmo em frente a uma viatura da polícia. Ao ser mandado parar, toma uma atitude de espertalhão. Boa tarde, documento do carro e habilitação. Mas por que, policial? Não parou no sinal de par ali atrás. Eu diminuí, e como não vinha ninguém? Exato, documentos do carro e habilitação, por gentileza. Você sabe qual é a diferença jurídica entre diminuir e parar? A diferença é que a lei diz que no sinal de par deve parar completamente. Documento e habilitação. Rápido. Ouça, policial. Eu sou advogado, e eu sei que o senhor não estudou e não sabe interpretação de leis. Proponho o seguinte. Se você conseguir me explicar a diferença legal entre diminuir e parar, eu lhe dou os documentos e você pode me multar. Se não, vou embora sem multa. Muito bem, aceito. Pode fazer o favor de sair do veículo, senhor advogado. O advogado desce, e então os policiais baixam o cacete e é porrada para tudo quanto é lado. Tapa, botinada, cacetete, cotovelada e etc. Socorro, socorro, pare, pare, por favor, pare. Então o policial pergunta. Quer que eu pare ou só diminua? Uai, seu app de vídeos curtos.